Música Não? A gente precisa conversar Sobre o que? Eu vou me mudar Que? É sério mesmo? Tá, não tem problema Eu peço pro meu pai me levar lá todo dia Onde que é? Pro Acre Wouldn't it be nice? Música do Brasil usando o 41, à vontade pra ligar o tempo que quiser a hora que quiser até no Acre? Você tente em controle? Então assina logo Nossa, mas deve gastar muito pra ter tudo isso. Como que eu vou te acompanhar? Capaz. É só R$ 49,99 por mês e você ainda pode controlar todo o seu consumo de dados e os seus gastos usando o app Miltin. Olha só, você pode baixar o Miltin no seu celular. Adulto isso, né? Dá pra controlar todinho Qual é o teu, amiga? E olha só, eu fiz um presente pra você. Na verdade, alguns. Eu fiz esse colarzinho, um pra você e um pra mim Assim você pode usar ele todo dia e você sempre vai lembrar de mim. Esse porta-retrato e aqui embaixo das pétalas tem vários recadinhos que eu deixei pra você. E aqui tem todas as nossas fotos, mas a gente ainda vai fazer muito mais, que eu vou vir pra cá uma vez por ano E aqui é pra você não se esquecer que eu te amo muito e que eu também nunca vou te esquecer E também de você comprar as coisas do mercado e de barrer o chão As coisas que a sua mãe mandava você fazer, ó Foi eu que fiz O melhor jeito da pessoa que você ama nunca esquecer que você ama ela É ela ver isso todo dia E aonde que a pessoa vai todo dia? Na cozinha pra fazer o quê? Pra pegar comida E onde ela pega a comida? Na geladeira Por isso, eu vou te mostrar como fazer um imã de geladeira muito legal e inesquecível Pra ela nunca, 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 nunca se esquecer Pra isso, eu tô usando uma caixa de papelão Mas não precisa ser uma caixa não, tá? Pode ser só papelão mesmo E eu vou recortar um quadrado desse papelão Então ali, pega uma partezinha ali que você vai deixar um mural de recados pra pessoa colocar na geladeira Nesse mural de recados você vai deixar um quadrinho e lá você vai escrever um monte de coisa Por isso eu tô usando um quadrado relativamente grande Isso vai depender do tamanho do recado que você vai deixar Então eu tiro o excesso da caixa que eu não vou usar Tiro as laterais e deixo um quadradinho Tô pegando mais do que eu vou usar Mas eu já vou tirar o excesso ali, tá bom? Ok, temos um quadrado E agora pra eu saber que tamanho realmente eu preciso pro meu quadrado eu vou pegar uma folha sulfite Que é uma coisa que eu gosto de fazer Sempre que eu vou criar algum desenho eu gosto de primeiro fazer um esboço dele pra eu entender como é que tudo isso vai funcionar Então eu coloquei uma folha sulfite ali na frente e cortei ela do tamanho do meu quadrado Do quadrado que eu tenho, grande mesmo, não tem problema Tá aqui Nesse papel aí, sabendo o tamanho do meu quadrado eu vou fazer um desenho de mais ou menos o tamanho que eu preciso pra deixar os meus recados Então eu fiz um quadradinho ali e fiz um risco que eu tô considerando que eu preciso deixar meu recado e também que eu preciso colocar alguns grampos Então eu já desenhei meus grampos ali pra eu poder visualizar melhor Eu também entendo que em volta desse meu recadinho eu vou deixar algumas decorações pra geladeira ficar bonita, né? Eu desenhei algumas flores mas depois eu resolvi colocar corações Então eu desenhei os meus enfeites do lado pra calcular o espaço que eu preciso e aí eu escrevi meu recado Eu coloquei assim Não se esqueça que eu te amo Aham Que coisa mais fofa, né? Que coisa mais fofa! E também que é aí que entra os próximos recados Três pontinhas Aí você pode botar o papelzinho tipo assim Não se esqueça que eu te amo e também comprar batata Não se esqueça que eu te amo e também de lavar louça Não se esqueça que eu te amo e que eu saí pra jantar Enfim, aí a pessoa, a sua melhor amiga e a família dela vão colocar lá o que quiserem pra ela se recordar, entendeu? Não se esqueça que eu te amo e que acabou o papel higiênico Enfim Bom, já sei o espaço que eu preciso pra colocar meus grampos pra colocar meus enfeites e pra escrever o meu recado Com isso em mãos agora eu vou tirar o excesso, né? Porque eu percebi que eu tirei quase a metade do quadradinho que eu tinha deixado Vou passar cola quente e aí eu vou colocar o EVA branco em cima EVA branco eu vou colocar porque eu gosto e porque eu acho que fica mais fácil de eu desenhar ali o que eu preciso Colei o EVA mais ou menos do tamanho O que sobrou depois de ter colado eu recortei e tirei esse excesso Se você não tiver EVA branco e você quiser pintar o seu papelão de branco é uma possibilidade também Pode fazer isso E aí eu botei o meu molde ali com todos os espaçamentos que eu precisava e marquei um quadradinho em volta e dei uma apertada assim porque daí fica essa marcação aparecendo no EVA Não precisa apertar muito não nem ficar muito visível Qualquer lapisinho que você passa em cima já dá pra ver no EVA Então dentro desse quadradinho transparente que eu marquei ali eu vou escrever com o lápis todo o meu recadinho bem bonitinho numa letra que fica confortável pra mim que você fala assim essa letra eu sei escrever sem muita chance de errar Então escreve lá Depois que eu escrevi tudo com lápis eu passei tinta preta em cima pra ficar um acabamento bonito menos no amo porque no o do amo eu fiz um coração cor de rosa porque hoje eu tô muito fofa Bom, como eu fiz o coração cor de rosa eu peguei alguns EVAs coloridos dos mais variados possíveis num tom de rosa e vermelho porque eu gosto muito e porque eu ia combinar, enfim e fiz vários corações e aí fica a dica que você pode ser um presente pra sua melhor amiga se você tiver em uma relação bem legal é, toda melhor amiga tem uma relação bem legal eu acho ou pode ser pro crush ou pra sua mãe ou pra qualquer pessoa que você ama bom, você vai fazer vários coraçõezinhos com esse EVA e deixa seu coraçãozinho separado e antes de tudo já pinta os seus grampinhos eu tô usando grampo de roupa mesmo tô pintando só a parte de cima de cor de rosa pra combinar e eu vou deixar ele secando enquanto eu grudo meus enfeites lembrando que eu resolvi fazer coração e eu resolvi fazer rosa mas você pode fazer flores, luas, estrelas laranjas, limões, maçãs, tomates caixas d'água, desodorantes enfim, você pode fazer do que você achar que essa pessoa gosta e eu coloquei os coraçõezinhos espalhados ali bastante coração porque eu sou espalhafatosa mesmo porque é pra chamar a atenção e depois com cola quente eu planejei onde eu ia grudar meus grampos eu pensei em botar do lado assim e em cada lado botar tipo uma caneta em um bloquinho de notas mas eu achei que não ficou tão bonito então eu botei os três grampos pra baixo então em um dos grampos eu vou botar uma caneta no último bloco de notas e no meio eu vou usar pra botar o recado e olha só ficou um presente bem bonito bem fofo e que eu ainda não terminei não sei nem porque eu tô falando isso bom, em cima de cada grampo eu botei um coraçãozinho que sobrou e aí é hora de você fazer ele grudar na geladeira que foi essa parte que faltou eu tô usando essa manta imantada que você pode comprar em papelaria que ela já vem autocolante mas mesmo assim eu gosto de passar um pouquinho de cola só pra não arriscar, né? então passei ali cola bastão mesmo na verdade a cola bastão não é cola universal então eu passei ali cola universal e grudei o meu imã mas você pode botar imã normal também qualquer coisa que grude na geladeira tá valendo a próxima ideia é um porta-retratos muito bonito você já tentou comprar um porta-retrato bonito pra alguém? eles são um absurdo de caro tipo 70 reais no porta-retrato não! por isso eu pensei vou fazer o meu próprio porta-retrato e aí eu peguei um caderno de desenho infantil desse pequenininho mesmo que eu paguei 2 reais 2 reais peguei um EVA brilhoso de um tamanho que passasse da minha folha do papel da frente e trás e aí eu passei cola bastão na parte da frente e na parte de trás e deixei lá secando o meu caderno enquanto isso eu vou fazer o enfeite da minha capa que é muito especial e vocês já vão entender porquê pra fazer esse enfeite eu cortei dois círculos usando um molde um círculo que fique uma flor grande na sua capa então eu já tinha colocado esse baldinho em cima do caderno e vi que ele ia ficar quase do tamanho certinho, exato então eu cortei um branco e um preto os dois do mesmo tamanho e aí eu cortei também um bem pequenininho amarelinho pra formar uma cor de margarida vocês já vão entender calma, 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 calma bom, com essas três bolinhas eu vou separar a preta e a dourada por enquanto e vou usar só a branca essa branca eu vou fazer uma flor eu já sei o tamanho que a flor tem que ser agora eu tenho que cortar as pétalas dela então eu preciso saber também onde é o meio então eu coloco minha bolinha dourada ali no meio e eu marco com uma tesoura o círculozinho pra eu saber até onde eu tenho que cortar as minhas pétalas elas tem que ir até a bolinha pra eu conseguir pétalas mais uniformes teoricamente eu pensei em dobrar em quatro partes e ir cortando as pétalas foi isso que eu fiz dobrei em quatro partes e cortei as pétalas isso que daí na hora que eu abri minha flor as pétalas estavam de uma loucura não tinha nada de uniforme nada de igual ficaram tipo assim cada uma do tamanho que quiseram ficar enquanto torno então o que eu fiz eu tive que pegar a tesoura e ir dando um acabamento e cortando legal assim as pétalas não ficaram do mesmo tamanho mas se você for parar pra pensar numa flor as pétalas nem sempre são do mesmo tamanho também então tá tudo bem ficou uma coisa assim variada eu gosto eu não tenho esse toque assim não por mim tudo bem recortei minhas pétalas elas estão lá lindas e felizes em cada uma das pétalas eu vou escrever um recadinho eu tô seguindo da premissa que eu vou colocar na capa nós então cada palavrinha que vai ter numa pétala é uma continuação então nós estaremos juntos para sempre nós somos muito amigas somos malucas somos parceiras somos companheiras estamos sempre juntas nós gostamos de comer essas coisas assim aleatório que você conseguir pensar que demonstre o seu carinho pela pessoa bom agora você vai grudar a flor na bolinha preta só que você vai botar as palavrinhas que você escreveu viradas pra baixo porque vai ser uma surpresa por isso que você vai grudar a flor na bolinha preta só pelo centro não vai passar cola nas pétalas não e aí você vai botar a bolinha douradinha na frente grudada em cima e pronto quem olhar vai achar que é uma margarida normal mas na verdade ela tem muito carinho dentro dela vou deixar ela secando volto pro meu caderno tiro o excesso do EVA que ficou pro lado de fora então é só você ir cortando seguindo a linha da capa do seu caderno terminou de tirar o excesso é só você pegar a sua margarida com a bolinha preta e grudar em cima da capa mas antes de grudar eu vou fazer alguns detalhes pra não ficar só isso eu peguei algumas folhas verdes uma das folhas vai ser maior que as outras então eu corto uma folhona e eu corto algumas folhinhas essa folhona eu vou botar no canto de cima e é nessa folha que eu vou escrever nós vai ser a mesma coisa que vai estar visivelmente escrita na capa as outras folhinhas são só pra decorar mesmo pra não ficar uma folha grande solta então escrevi ali do mesmo jeito que eu fiz o EVA lá da última decoração com lápis primeiro pra testar e depois eu pintei com tinta pra dar um acabamento legal e agora eu passo uma cola lá no centro da minha bolinha preta e colo lá no caderno por quê? porque com a bolinha colada eu consigo saber exatamente onde colar as folhas e como as laterais não estão coladas ainda eu consigo passar a cola quente e botar a folha lá embaixo da minha bola preta colei todas as folhas agora você pode terminar de colar a bolinha preta e a capa do seu porta-retrato está pronta vamos para a parte de dentro dele que é você colocar as fotos eu vou pegar uma foto nossa vou colocar lá e eu vou fazer um risquinho com uma caneta ou um lápis nas laterais marcando bem bonitinho depois disso eu vou cortar triângulos eu estou usando EVA mas não precisa ser EVA pode ser cartolina ou folha sulfite ou qualquer coisa só que esses triângulos eu vou passar com a cola só na lateral deixando a parte do meio aberta e aí eu colo nos quatro cantinhos que eu marquei espero secar e aí é só você encaixar as fotos em cada uma das extremidades e aí você vai fazer isso em todas as fotos que vocês têm assim você pode colocar um monte de foto não precisa colocar em todas as folhas do caderno porque eu sei que ele tem muitas folhas você pode deixar esse espaço em branco para colocar novas memórias que vocês vão fazer nada melhor do que estar sempre junto do seu melhor amigo, né? e como que você vai fazer isso até na distância? com uma coisa que vai ficar sempre com ele e é por isso que eu gosto muito dos colares de melhores amigos que é uma coisa assim que a gente sempre tá carregando junto com a gente é como se fosse uma aliança da amizade bom, pra fazer uma coisa de bom gosto e bonitinha e fácil eu tô pegando um biscuit pode ser da cor que você quiser eu peguei branco porque eu acho bonito e porque eu só tinha biscuit branco mesmo mas tudo bem amassei bem o meu biscuit e aí eu fiz uma bolinha com a mão apertei bem essa bolinha e eu cortei ela com a tesoura no meio depois que ela ficou tipo uma panquequinha eu apertei a extremidade tanto de baixo quanto de cima pra deixar de baixo pontudinha e a de cima redonda eu coloquei um lado do outro pra ver se eles iam se encaixar porque a ideia é que esse coração se encaixe perfeitamente depois que o meu coração está pronto na verdade é e partido no meio porque cada uma vai ficar com uma você vai ficar com um e a sua melhor amiga vai ficar com o outro eu peguei um estrazinho brilhosinho e coloquei ela em cima enquanto o biscuit ainda tá molhado assim ele gruda bem apertei lá porque é pra simbolizar o espaço que essa pessoa sempre vai ter no meu coração enquanto o biscuit opa enquanto o biscuit ainda tá molhado eu também peguei uma argolinha e coloquei ali na parte de cima porque depois de secar vai ser um pouquinho mais difícil então eu já deixei tudo preparado coloquei uma argolinha e coloquei duas argolinhas eu faço isso pra que meu coração sempre fique viradinho pra frente pra não acontecer aquela coisa de o coração ficar de lado sabe isso sempre acontecia comigo então eu já aprendi a lição e pra dar um detalhe a mais simbem eu peguei uma outra argolinha botei duas correntinhas uma maior e uma menor fiz uma bolinha pequenininha de biscuit e grudei uma bolinha em cada uma das extremidades é uma argolinha pra duas correntinhas em cada uma dessas bolinhas eu coloquei um estrazinho bem brilhante na verdade em cada uma das bolinhas eu botei dois estrazinhos um na frente e um atrás assim independente da forma com que a sua amiga mexa o colar sempre vai ter um brilhinho ali pendurado essa argolinha com os dois negocinhos eu vou levantar vai ficar dois pingentinhos assim e eu vou grudar ele lá na mesma argola do meu coração na mesma argola do meu coração foi ótimo aí é só você botar uma corrente pra poder pendurar no pescoço e esperar secar e tá pronto um colarzinho bem bonito aí você pode botar numa coxinha bem bonitinha e dá pra sua amiga olha que gracinha ai você não vai acreditar nossa casa é muito legal e aí eu tava andando na rua já conheci um monte de gente tá muito divertido cara fica vindo aqui me visitar no dia dele e aí e aí A CIDADE NO BRASIL